Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do CFO-CBMERG de 2022, questão 27, e essa daí diz o seguinte. Considere a desigualdade, módulo de 3x menos 2, tudo dentro do módulo aí, é menor do que 10, o número de valores inteiros que satisfazem a desigualdade da E. Repara que não é menor ou igual, é menor apenas. Que tal a gente fazer o gráfico aqui, que eu acredito que dá uma visão legal, né? Eu vou começar a fazer o gráfico de 3x menos 2, então 3x menos 2, menos 2 aqui, vai ter, vou fazer essa linha um pouquinho mais grossa, vai ter esse aspecto aqui. Como é que eu sei, ó? Esse aqui é o gráfico, essa aqui é a reta 3x menos 2. Como é que eu sei, ó? Menos 2 está aqui, ó. E 3x a cada um que eu avançar aqui, eu avanço 3 aqui, 3 e 1. Tem que manter essa proporção. Então essa reta está feita. Só que não é essa que eu quero, eu quero o módulo. Para fazer o módulo, eu tenho que pensar também em outra reta, tá? E qual seria a reta? Seria a reta menos 3x mais 2. Então mais 2 aqui. E vou pegar uma canetinha reta aqui, tá? Seguir a mesmíssima lógica. Então, 1, 2, 3 para cá, 1, 2, 3 para lá. Vai ter essa carinha aqui, ó. Continuando. Ela vai encontrar aqui, ó. Beleza? Então, se eu juntar as duas, eu vou ter essa reta aqui, que eu vou fazer bem mais grossa. Vai ficar aqui o meu resultado aqui da modular, ó. Beleza? Então, está aí a minha função módulo de 3x menos 2. Legal? Para essa questão, não seria nem tão necessário fazer isso, não, tá? Eu vou terminar aqui matando ela dessa forma, só para vocês enxergarem, porque essa coisa de fazer questão modular te dá as respostas. Legal? De uma maneira bem, bem consistente. Então, bastaria você contar aqui, ó, quantos pontos, deixa eu marcar em laranja, ó. Então, nessa reta aqui, são inteiros, ó. Aqui, 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 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? 1, 2, 3. Bem, na verdade, esse aqui coincide, né? Esse aqui não conta. Deixa eu marcar ele com uma cor diferente. Marcar com azul. Esse aqui não conta. Da mesma forma que esse aqui não conta. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas. Seria a letra C de cachorro louco, tá? Mas, vamos concordar aqui, que é uma solução super mandrake, né? Eu preciso saber quem são esses pontos azuis aqui. Esse azul que ficou meio fosforescente para poder matar a questão bonitinha, como manda o figurino, que é o que eu vou fazer agora. Então, ó, 3x menos 2 é igual a 10, que eu vou encontrar esse carinha aqui, ó. Repara que eu estou usando a aba positiva, em azul, da minha função modular, tá? Então, 3x vai ser igual a 12, então x é igual a 4. Como eu falei para vocês, coincide aqui, ó. Essa resposta aqui não poderia ser o número inteiro aqui. Porque, como eu já falei desde o começo, não é menor ou igual, é menor. Show de bola? Agora, vamos fazer esse outro ponto aqui. Vou marcar ele em vermelho para a gente poder achar ele bonitinho. Que vai ser menos 3x mais 2. Lembra que a gente fez essa reta aqui, logo para começo de conversa, que era justamente menos 3x mais 2, é igual a 10. Então, vou ter que menos 3x é igual a 8. Então, x é igual a menos 8 terços. Bem, menos 8 terços está entre menos 3 e menos 2. Então, ó, menos 2 está aqui e menos 3 vai estar aqui. Como você quer a quantidade de respostas inteiras, suas respostas podem ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas, como eu falei desde o começo. Letra C de cachorro louco. Bem, aí você pode me falar assim, Remo, por que você fez a função modular aqui se ela era desnecessária para matar a questão? Na verdade, a solução foi totalmente algébrica. Eu fiz ela porque você saber fazer a função modular é útil para outros tipos de questão de maior complexidade. Então, como a proposta aqui não é somente resolver a questão, mas também ampliar a visão matemática de vocês para poder matar questões com ideias parecidas, está aí a forma de se enxergar isso graficamente. Combinado? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.